Pode até chover, pode até relampejar, pode até brigar, que hoje eu vou pagodear Como é gostoso cair no samba 100% vem samba Como é gostoso cair no samba, samba Você também pode ir, Alá Você também pode ir, samba, samba Porra, 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 roda Samba, vem com o vídeo A lua ilumina o terreiro, convidando o patineiro pra cantar a noite e feia Pagodeando até o sol raiar Assalto o cavaquinho, violão, no reflique do tampão, no banjo do madeiro O samba, hoje eu vou e acabar Beber uma ceguinha bem gelada, dar aquela baterada de uma copa guinhada Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no brisalho, na buquinha, na mulata Pode até chover, ela pensa Hoje eu vou pagodear Hoje eu vou pagodear Pagodei uma ceguinha bem gelada, dar aquela baterada, dar aquela baterada, junto com a rapaziada Na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no brisalho, na buquinha, na boquinha, na boquinha Vai pra chover, e não vai deixar Hoje eu vou pagodear Como é gostoso cair no samba, samba Você também pode ir pro samba, samba Voué na palma da mão, na roda Samba Venha comigo, samba 100% vem, samba Como é gostoso cair no samba, samba Você também pode ir pro samba, samba Vou na palma da mão, na palma da mão, na roda Samba Venha comigo, samba A lua ilumina o peneiro, convidando o partideiro pra cantar a noite inteira A luz e a daquela, até o sol da iã Ao som do cavaquinho, violando o repliclo do cantante, do banjo do pendeiro Samba, a luz e a doa, com a rapaziada Bebendo a cerveja, beijando a baraquela, baterada, junto com a rapaziada Na roda, na pretinha, na morena, na gracinha, no brisalho, na boquinha, na boquinha A lua ilumina o peneiro, com a rapaziada, hoje eu vou pro agulhar Sem por cento vem samba Samba, samba Samba é firme o dia Até de baixo que chuva, hein Samba, pôr na bola, pôr na roda Samba, pôr na bola, pôr na roda Sem por cento, vamos abrir a roda com o pacote Agora vai pegar fogo, hein Vamos nessa, galera Se você me escutar, não vai se arrepender Samba, não me diga, você vai ver Que o samba tem feitiço fazendo o piscito Se você me escutar, não vai se arrepender 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 Samba, pôr na roda, pôr na roda Samba, pôr na roda, pôr na roda Se você me escutar, não vai se arrepender Se você me escutar, não vai se arrepender Sabar-me e chique-me se vai ver E o salve-me de chiste-me vai